A receita de hoje é mousse de chocolate vegano. Eu vou utilizar dois copos de 180 ml de leite de coco. Eu vou usar o leite de coco industrializado. Agora eu vou utilizar três colheres de sopa de chocolate em pó. Vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. Vou colocar uma colher de café bem rasinha de agar-agar. E vou colocar naquele copo de 180 ml que eu utilizei o leite de coco. Vou colocar mais 180 ml de água. Agora eu vou levar tudo ao fogo, mexendo até ferver. Quando ferver, eu vou deixar mexendo por mais dois minutos para ativar o agar-agar. Eu fui experimentar o meu e achei que precisava de um pouco mais de açúcar. E acrescentei mais uma colher de sopa de açúcar. Mas aí vai de seu gosto, se você gosta mais docinho ou menos doce. Agora que ele está fervendo, eu vou ficar mexendo por dois minutos. Como eu expliquei, para ativar o agar-agar. Agora eu passei tudo para o liquidificador e vou bater. Depois de batido, eu vou acrescentar três colheres de sopa de creme de leite de castanha de caju. Esse creme de leite eu fiz assim. Eu peguei 100 gramas de castanha de caju, deixei de molho por oito horas. Depois troquei a água, botei um copo de 180 ml de água e bati, não coei e congelei. Depois de descongelado, virou esse creme de leite, que pode ser usado para diversas receitas. Agora eu vou bater novamente. Depois de misturar bem, agora eu vou colocar em um recipiente e levar ao congelador, até ele firmar. Vou fazer um pequeno e um grande. E aqui está a mousse. Eu deixei ela por mais ou menos uma hora no congelador. Vou pôr brindar um pouco de chocolate no pó, só para dar um charmezinho. Olha como ela fica. As cores em cima, duas cores. Olha a consistência dela. Ficou uma delícia. Espero que gostem.